Fala galera, aqui que está falando de Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de BreastFult 2017 galera, e é isso aí galera, me dêem a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aí, divulguem seus amigos, galera também quero avisar vocês aí ó que tem o download aí desse P.E.K.K.A. aqui na descrição galera, é só vocês irem lá e baixar, o que vocês tem que fazer é só extrair e pegar a pasta do jogo e botar por cima da sua pasta aí do seu BreastFult, se você não quiser perder nada do seu BreastFult, então você primeiramente guarda a sua pasta e bota esse P.E.K.K.A. aí que eu estou deixando na descrição pra você não perder o seu último que vocês estão jogando aí galera, então é isso aí, se você quiser fazer o download está aí na descrição, tem tudo aí embaixo aí na descrição, é só você ir lá e baixar galera, então vamos lá que vamos aqui ó, no último vídeo eu perguntei a vocês com qual equipa que a gente poderia começar aqui no BreastFult 2017 aqui com a nova temporada, finalizei lá com a equipe do Corinthians, bora ver se eu consegui algum título e também galera, quero avisar vocês aí que tem 30 ligas aqui ó, mas eu só selecionei aqui ó, 15 ligas aqui pra gente jogar galera, só vai ser aí as ligas principais aí que tem aqui, eu selecionei pra gente jogar, então esse aí está tudo selecionado, então bora aqui pro próximo aqui ó, bora ali escolher nossa equipe galera e vocês aí deixaram altas sugestões aí no último vídeo, galera mas eu fui pra uma equipe aí que eu gosto muito também e tá sumido aí do mapa, não vem jogando muito bem os campeonatos aí, eu quero aí pra essa equipe, é uma equipe grande aí e não vem jogando muito bem esses últimos, esses últimos jogos aí na vida real aqui, no futebol, não tá indo muito bem pra eles lá então eu vou tentar lá aí pra eles, tentar reformular a equipe e tentar a gente subir ele pra primeira, para o UEFA Champions League que vai ser aqui da Itália ó, então já quero mostrar pra vocês aqui que é a equipe do Mila galera é, a equipe do Mila aí que vem sumindo aí, não vem jogando muito bem os campeonatos aí e a gente pode até dar uma reformulada na equipe e quem sabe aí a gente possa aí levar pro UEFA Champions League quem sabe ganhar o UEFA Champions League e tentar um mundial de clubes galera, então isso aí, deixa eu ver aqui eu vou botar logo aqui, vamos aqui pra gente ir pro jogo ali, o Mila, então vamos que vamos aqui brasileiro tá certo, então bora aqui pro próximo, vai ter aqui ó, seleções aqui chamando a gente se ele vier essa seleção da Itália aí, até que a gente poderia hein galera, a gente tem mais o Brasil aqui tá chamando a gente não, eu não vou assumir uma seleção porque senão vai ficar muito pesado pra gente bora reformular a equipe do Mila sossegada aí, pode ver se ele consegue ali fazer uma equipe boa, tem jogo pela Libertadores aí, então bora logo pular aqui, jogos e jogos aí pela Libertadores essa aí é a fase preliminar ainda aí, pra ver quem vai pra Libertadores, então bora ver aqui aqui no Mila, primeiramente deixa eu dar uma olhadinha aqui, os campeonatos que a gente vai participar né galera aqui ó, vamos jogar aqui pela Série A Italiana e também vamos jogar pela Copa né, a Copa Italiana a gente vai pegar aqui vamos pegar a equipe do Spezia, Spezia aí é da segunda divisão, é ó, eu acho que deve ser da segunda divisão da Itália deixa eu ver mais aqui, também vamos jogar a Eurocopa galera, assim ó aqui ó, aqui a Eurocopa que a gente não tá, não é, estamos aqui na Eurocopa, bora ver aqui nessa fase de grupo, assim aqui ó, tem um Tottenham, tem um Haggis, tem um Astra Agius, Agius, sei lá, sei pronunciar o nome desse equipe, não, mas aqui vai ser, essa vai ser nossa equipe então bora aí dar uma reformulada na nossa equipe ó, a gente tem, já tô vendo aqui, tem muitos jogadores velhos aqui na nossa equipe bora dar uma reformulada ó, tem, a gente vai vender esses jogadores aqui e tentar contratar alguns aí galera, não vou ver até agora aí no próximo vídeo, provavelmente aí eu já vou reformular aí na nossa equipe, então bora logo primeiramente aqui conhecer o elenco, bora ver se ele consegue aí alguma coisa aí com essa equipe, pronto, vou deixar assim bora aqui escalar nossa equipe, bora galera, eu acho que eu vou botar aqui a formação que é oficial do Mila aí, que joga aí na vida real, eles estão com a formação basicamente assim, eu vou mostrar aqui a vocês é aqui, mas só que esses dois meia aqui ó galera, ele joga aqui na frente, essa é a formação que o Mila joga aí com três aqueiro e quatro no meio aqui, deve ser assim, quatro no meio e um volante ali galera e essa é a formação, bora ver se pode dar certo aqui no Bradford aqui também, então bora ver aqui, eu vou dar logo aqui, organizar bora aqui esse Bonaventura ah, Raku Kayanoglu, eu não sabia não que ele estava no Mila não hein que é do Bayer Leverkusu hein galera, Bayer Leverkusu aí, era Rakan Kayanoglu e esse eu vi ó, temos alguns jogadores aqui, tem esse Passalic Passalic, Passa e Desarme, tem esse Biglia, Biglia aqui, tem marcação e velocidade, jogador de marcação não sei se eu deixo ele ou boto aqui esse Passalic, mas deixa eu ver se tem algum outro meu campo melhorzinho aqui também ó tem esse, esse Locatelli aqui, ele é Desarme e Velocidade, é um jogador também de marcação tem algum jogador aqui ofensivo aqui no time Desarme e finalização, marcação e finalização, tem Desarme e tem aqui ó, tem aqui a Armação Boa, esse aqui é bom hein, então acho que eu vou deixar aí dentro, não, tem o Bayer Leverkusu ali abaixo acho assim ó, vou deixar aqui com esse Biglia aqui, esse Biglia tem finalização, não, tem marcação e velocidade marcação e desarme, vou botar aqui então, esse Passalic, bora você pode jogar bem e aqui na lateral, na lateral, esse é o Rodrigues aqui, bora assim ó, aqui vai ser nosso Capitão T29, T24, T30, deixa eu deixar com esse Paleta, não, Pal, 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 nossa Paleta, Paleta, é assim, se pronunciar o nome dele, faço aqui não saio o nome dele, beleza deixa eu ver ó, tá aqui tá bem, vai ser esse, meu campo já mutei, tem lá, nesse aqui a Toneli, ó, temos aqui a parte, vem aqui no banco, no banco, no banco, temos aqui esse, esse Fagione, Fagione, ele é esquerda, então vou botar esse Abate, vou levar esse Abate aqui uma opção, qualquer coisa a gente muda, bora deixar esse Antonella aí no time, e essa eu não sei o que, bora ali contra a equipe do Kievo Verona, vou deixar aqui ó, pesado, e vou botar aqui pela lateral, bora ver se pode dar certo aí, essa formação, bora que eu encontrei, vou deixar assim de, aí de, essa formação, formação não, esse padrão é oficial, que é o primeiro, então é assim, então aqui, vamos ali contra a equipe deles e esse galera, vamos ali contra a equipe ali, ó, do Kievo Verona, ali 0 a 0 por enquanto, aí no San Siro, aí no nosso estádio, a gente tá bem ó, três chutes contra cinco, estamos ali com 54% de nossa bola contra 46DN, e ali aos 51 milhões, ali no estádio, tá bem, tá bem, a gente tá indo muito bem aqui, nessa nossa estrela, bora ver se consegue, ela tá jogando bem aqui esse Antonella, mas vou botar aqui a Pate aqui ó, para testar também aí, na lateral, e eu acho que é só essa mudança, então eu vou deixar aqui, Rakan aqui, como um batedor de falta, bora aí para esse segundo tempo, nossa, uma zela ali para a equipe do Kievo Verona, e a gente começou mal aí, começamos já levando o goi no segundo tempo, para fazer uma mudança aqui na nossa defesa, ó, tá aqui, deixa eu ver, temos aqui esse, Musashio, Musashio, é, Musashio, é, eu tenho aqui, no lugar desse, ah, não sei nem o que foi que eu tirei, ó, já perdi aqui agora, foi aqui, foi o Bornuccio ali que a gente tirou, então assim, vamos aqui, vamos aí, para esse segundo tempo, eu tenho uma velocidade, é, só essa mudança aí, vamos aqui, vamos botar então esse, Blegliar, Blegliar aqui, então bora para esse resto dentro do jogo, uma zela ali para a equipe do Kievo Verona, a gente conseguiu um empate ali com o André, André Silva, é, é, foi bom ali, porque a gente perdeu o jogo, agora eu já vou vender esse, esse, marco arturário aqui ó, só ali, já tá, então bora vender, bora vender aqui, bora ver quanto a gente botar, se tá pouco, então bora ver se a gente pega ali, é, um, um milhão e quinhentos mil, bora ver, ah, não, quem vai querer contratar, não, o jogador tá velho, então, bom, e depois esse preço ali que tá indo ali mesmo, então bora aqui subir, um jogador aqui da base, eu vou subir esse, esse garoto aqui ó, um francês, para a equipe principal, aí eu vou subir aqui, promovido aí, um garotinho da base, vou deixar aqui o nome da comunidade aqui ó, dos jogadores, aqui, automático, sem, a gente nem viu os jogos, aí ó, a gente nem viu os jogos aí ó, a gente vai jogar, quatro jogos, vamos pegar aqui o Kayari, depois vem aqui a Pescara, depois vem o Crotoni, é, esse vai ser os últimos jogos, aqui no próximo vídeo, a gente pega, nossa, vai ser contra a Juve aí, o primeiro jogo aí do próximo vídeo, bora botar logo aqui ó, esse, o goleiro aí que vem, tá fazendo, subiu muito o pin, não subiu, vai virar muito o Pache, mas, dá pra ele fulir, temos aqui esse Donnarumma aí, que é um jogador muito novo também ó, até 17 anos, ali, tá, eu vou indo, ali, então, tá tudo bem, vamos pro jogo ali ó, vou deixar essa mesma equipe, só mudar aqui no ataque, vou botar aqui esse Sussu no lugar desse Borin, e só essa mudança, vamos que vamos, vou tirar também, vou botar Rakan pra cá, e vou botar aqui, um jogador que joga mesmo aqui pela esquerda, porque assim, passa a Link aqui e joga pela direita, pronto, deixa aqui ó, opção, vamos que vamos ali pro jogo ali, contra a equipe do Cagliari, vai ser fora de casa, vai ser fora de casa ali contra eles. E esse que lá, vamos que vamos ali contra a equipe ali ó, do Cagliari, a gente começou muito bem, 2 a 0 ali contra a equipe do Cagliari ali ó, a gente tá jogando ali muito bem, mas tá melhor que a gente, tem mais gente que tá aí com a vantagem, 2 a 0 ali contra eles, com um gole de Andréa Silva e gol de Boronucci, é, estão ali só com 42%, então, bora fazer uma mudança aqui, esse abate é o que? Finalização e velocidade, finalização e velocidade, não sei, esse Antonelli tem o que? Esse Antonelli tem marcação e passe, é um jogador de marcação que também tá passe, galera, não sei se botar aqui, ia dar certo abate, eu vou deixar mais um pouco aqui o Antonelli, depois a gente pode colocar ali, ele no restante do jogo. Bom, que foi meio para esse segundo tempo, 2 a 0 ali, 3 a 0 ali contra a equipe do Cagliari, bora fazer uma mudança então, bora botar aqui, esse abate, bora também fazer uma mudança aqui na defesa, bora botar aqui, esse Musashio aqui no lugar desse Boronucci, é, vou tirar, é, vou tirar Boronucci aqui, botar aqui esse Musashio, e, eu acho que é só assim não, botar também aqui no meu campo aqui, ó, tá cansado aqui nosso volante, pronto, as 3 substituições que eu tinha, e a junta consegue ali a vitória contra a equipe do Cagliari, galera, 2 jogos aí, uma vitória e um empate, estamos, estamos bem, nossa, a Alemanha, galera, a Alemanha aqui chamando a gente para jogar aí a Liga Europeia, deve ser, é, deve ser a Liga Europeia que ele joga, né, que, para ir para a Copa do Mundo, então, acho que eu vou, galera, a Alemanha aí, atuar campeã aí do, a Copa do Mundo, então, eu vou assumir, pronto, assumimos ali, a Alemanha também a gente vai jogar aí pela seleção, vai ser aí pelas eliminatórias, então, bora aqui, pro jogo ali contra a equipe agora do Pescara, vou deixar essa mesma equipe, a gente conseguiu uma ótima vitória ali contra a equipe do Cagliari ali, então, bora ali, ó, entrou muito bem aqui mesmo ali, Mati, Mati Fernandes, então, bora pro jogo ali agora contra a equipe do Pescara, vamos deixar aqui de preto agora ali, ó, porque a gente já jogou, tu vai ver com essa camisa, então, bora agora de preto. E esse Galafunk, vamos ali contra a equipe ali do Pescara, nossa, a gente começou mal aí, começamos já levando um gol ali, ó, desampando, desampando ali, tá aqui o Pescara, a gente tá bem, ó, dois chutes contra seis, estamos ali com 56% de bola contra 44 deles, só tá faltando a gente fazer o gol, hein, bora fazer o gol, time, bora fazer o gol, bora fazer o gol, aí, três chutes certeiros no gol, a gente só deu, a gente deu 12 e acertou só 5, hein, de 7 e acertou 5, tá, tá na média pouco ali, agora vem aqui, a gente pode fazer algumas mudanças, bora esse abate não, vou deixar mais um pouco, eu vou deixar assim, ó, bora assim, consegue fazer, vamos empate ali contra o Pescara, não deu muito certo, então, bora fazer uma mudança, bora botar aqui essa abate, e bora também botar esse aqui na defesa, e eu acho que é só essa mudança, galera, a gente não tem muito o que fazer, então, bora aparecer a distância do jogo, a gente pode botar aqui esse mourinho, ali no ataque, mas não sei se ia dar muito certo, então, vou botar aqui no meu campo, que tá cansado aqui, ó, boa aventura, pronto, essas são as nossas substâncias, a gente jogou bem, a gente jogou bem, mas não bem tão bem para conseguir a vitória, é um jogo para a gente ganhar e ganhar bem, a gente não conseguiu, agora tem jogo aí, ó, pela seleção da Alemanha, então, bora fazer esse último jogo aqui, então, vai ser aí contra a Alemanha, e no próximo vídeo, a gente joga os outros jogos, então, bora aqui pro jogo, vou deixar aqui a mesma formação, não, vou deixar aqui no 4-4-2, ou 3 atacantes, eu não sei qual a formação que a Alemanha joga, parece que é com 3 atacantes, ó, eu vou deixar assim, pra ver se consegue ali, é, praticamente vamos ali com essa aí, uma seleção fraca ali, ó, Andorra ali, então, vou deixar assim, é, funk, vamos ali contra a equipe dele, vou deixar pelo meio leve, não, vou deixar aqui pesado, e, e, preto, é, vou deixar esse preto aqui. E esse, galera, funk, vamos ali contra a equipe ali, ó, do Andorra, vai ser aí pela eliminatórias aí, europeia, eu nem vi o jogo ali, ó, beleza, tá 0x0 aqui o jogo, a gente tá ali com 50, 65% em posse para lá contra 35 deles, 3 juntos contra 3, já estamos bem, mas a gente é a Alemanha, tem gente que fazer com nós, tem muito jogador cansado aqui, era pra gente ter feito, ter visto isso antes, os jogadores tá todo mundo cansado, que vem aí, tão jogando também lá o campeonato deles, então, vou botar aqui esse Drexler, ele joga pela esquerda, vou botar aqui nesse lugar de Mesut Ozil, e, também, no ataque, vou deixar o ataque, vou deixar esse aí, jogo aqui na defesa, vou tirar aqui esse Sully, bora botar aqui, ó, esse, Roads, Roads, aqui no lugar desse aqui, e, no meu campo, também tá cansado aqui, ó, Toni Kroos, bora botar então esse aqui, a nossa, pela esquerda, tudo bem? Mas nem tem outro jogador pra colocar, hein? Então, vou ter que botar mesmo aqui, pela, pela direita ali, um jogador que, joga pela esquerda, as três substituições que a gente tinha, 0x0 ali contra a equipe do Andorra, então, a gente estreou mal, hein? Mas, pô, acho que eu consegui ele fazer dois golzinhos, e, conseguimos aí, sair com a vitória ali contra eles, galera, bora aqui, primeiramente, bora ver aqui nossa fase de grupo, né? Pelas seleções eliminatórias aqui, ó, a gente tá no grupo, deixa eu ver esse aqui pra baixo, e, galera, estamos aqui, ó, no grupo I aqui, e, aí estão as demais seleções, então, bora aqui, por aqui, e no próximo vídeo, ó, bora pegar a equipe do Dinamarca aí, ó, da Dinamarca, equipe não, a seleção da Dinamarca aí, vamos ver se no próximo vídeo aqui na Nacional, a gente tá mal aí, não estamos indo muito bem, mas bora reformular aí nossa equipe, bora ver se a gente melhora aí no campeonato, tá? Cadê a gente tá aqui, ó, com... Cadê a gente tá aqui, onde a gente tá aqui, ó, estamos aqui, nono colocado com quatro pontos, o líder é o Sassuola ali, está na liderança, deixa eu ver aqui o Brasileirão, acho que é o Brasileirão, ah, tá rolando ali, ainda pensei que já tinha acabado, tá ali rolando, o líder é o Corinthians, série B, bora tá lá na série B, tá aí a série B, ó, essa está aí a série B, então é isso aí, vou finalizar aqui no próximo vídeo, bora tentar reformular nosso time do Milan, e também bora tentar alguma coisa aqui com a Alemanha, galera, se vocês também, galera, não curtir, se você não quiser que eu treine aqui na Alemanha, manda eu pedir demissão com a peça de demissão, eu acho também vai ser difícil a gente ficar aí treinando na Alemanha, não sei se tem, eu acho que é aqui, né, que pede a demissão, vai ser aqui, então é assim, no próximo vídeo, bora ver, o que que vai dar aí, galera, então é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social, galera, se inscrevam com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí